Onde o imãe é cumprido, tem olhos atrás e também a frente, esta é a minha luz, a paz da toda a gente. Onde o imãe é cumprido, tem olhos atrás e também a frente, esta é a minha luz, a paz da toda a gente. Eu tenho uma saia de chica amarela, com bastante roda e barra de panela, tem olhos atrás e também a frente, esta é a minha luz, a minha luz, a minha luz, a paz da toda a gente. Onde o imãe é cumprido, tem olhos atrás e também a frente, esta é a minha luz, 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 a minha luz. Música 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 Música